Caríssimos, sejam bem-vindos, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre diagnóstico empresarial, ou diagnóstico organizacional se você preferir. Existem três esferas de análise organizacional que nós chamamos de análise do ambiente macro, análise do ambiente setorial e análise do ambiente interno. Aqui nós vamos conversar sobre a análise macro, análise do ambiente, que afeta todas as organizações, todas as empresas, quais são as forças que, em movimento, agem em qualquer negócio independente do segmento. É o que nós chamamos de análise peste, ou análise do ambiente político, econômico, social e tecnológico. Nessa série que nós estamos iniciando hoje, trataremos das três esferas de diagnóstico, das três esferas de análise para a produção do diagnóstico empresarial, para a produção do diagnóstico organizacional. Se você é consultor empresarial, está buscando aí ferramentas para fazer um diagnóstico preciso, um diagnóstico profundo, um diagnóstico que não seja superficial, que vá realmente ali às questões mais pormenorizadas do negócio que você está atendendo, da empresa que você está atendendo, você vai gostar de assistir esse vídeo. Por outro lado, se você é empresário e está buscando aí um olhar mais crítico sobre aspectos do seu negócio, que você já conhece, mas que talvez precise de um embasamento mais técnico, mais crítico, mais criterioso para analisar, também vai gostar de acompanhar esse vídeo aqui. Começando então pelo ambiente político. Como que as políticas públicas, como que a orientação estratégica dos poderes executivos, municipal, estadual e federal, afetam os negócios de maneira geral, as cadeias produtivas, e de maneira mais particular, como que aquilo afeta a cadeia produtiva em que o meu negócio está inserido. É muito importante levar isso em consideração, porque dependendo do planejamento estratégico, da orientação estratégica do poder executivo, sempre nas três esferas, vamos sempre imaginar poder executivo federal, poder executivo estadual, poder executivo municipal, porque cada ação, cada política pública nessas esferas afetam a empresa ou a cadeia produtiva onde você está inserido, o seu negócio está inserido. É sempre bom levar em consideração a perspectiva do município, do Estado e da União em termos de avaliação do impacto dessas políticas públicas e da orientação estratégica desses governos no seu negócio, na sua cadeia produtiva. Quais são as questões mais importantes, mais relevantes, para serem levadas em consideração na hora dessa análise? Se existe algum incentivo específico, material ou tributário, fiscal, para uma determinada área da produção econômica, energia solar, por exemplo, existem várias condições aí que favorecem o financiamento de projetos de energia limpa, energia solar, energia eólica. Isso afeta de alguma maneira o segmento em que você está inserido? Existe, por exemplo, um planejamento dentro do PPA, o que é o PPA? E aqui três ferramentas também importantes para você analisar como que o governo municipal, estadual e federal tem ali uma condução que pode afetar o teu negócio. Você pode olhar as três ferramentas de planejamento estratégico do próprio governo. Isso existe no governo municipal, estadual e federal, que é o PPA, o plano plurianual, cada chefe do poder executivo, no primeiro ano de governo, quando ele toma posse, primeiro ou segundo mandato, mas no primeiro ano, ele já pega o último ano de planejamento estratégico da gestão anterior, sendo dele ou de alguém que ele sucedeu. Mas aquele primeiro ano já tem ali um planejamento, isso está publicado, você tem acesso a isso. A partir dali, do segundo ano, ele já publica o plano plurianual dos próximos quatro anos, que vai pegar os três últimos anos de governo dele, já o primeiro ano, para quem o substituirá. Então, nesse planejamento estratégico, isso está lá na Lei 101 de 2000, que ficou conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. É um mecanismo de pesquisa para você entender quais são as prioridades do governo naquele ano e para aquele mandato. Então, ali existe uma fonte muito rica de elementos para você analisar o impacto das prioridades do governo no seu negócio. Começando pelo plano plurianual, que é aquilo que eles estão dando prioridade para os quatro anos desde a origem, desde o momento inicial daquele planejamento. Você tem uma segunda lei, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei já vai dizer quais são as prioridades para aquele ano. Então, ali você já tem uma pista muito mais significativa, muito mais aproximada do que é que o governo, sempre na esfera municipal, estadual e federal, está pensando para aquela macro ou micro região. Você já tem ali muita substância para poder examinar que ações o governo pretende realizar que podem impactar positiva ou negativamente o seu negócio, dependendo da cadeia produtiva onde você está inserido. E a última ferramenta que você pode analisar também, inclusive no seu município, qual é a Lei Orçamentária Anual, a LOA. O que está previsto? Porque a LOA já é o orçamento daquilo que vai ser feito naquele ano. Já é aprovado na Câmara quais são as origens das receitas e quais são as aplicações das receitas. É uma fonte muito boa de pesquisa para você saber quais são os intentos, quais são as intenções do poder executivo dentro daquele ano e como isso afeta o seu negócio. A partir daí você vai ter inúmeras perspectivas de análise de como aquilo pode impactar positiva ou negativamente o seu negócio. Sempre olhando. Existem incentivos fiscais? Existem incentivos materiais? As áreas em que o governo pretende destinar a maior parte do seu orçamento puxa a minha cadeia produtiva? Quem vai ser a grande locomotiva da economia a partir da perspectiva do atual governo? A locomotiva da economia? Qual é a cadeia produtiva que vai estar, digamos assim, movimentando maior volume? E como esse fato afeta diretamente a minha cadeia produtiva e o meu negócio? Então é um mecanismo de análise muito rico. Se você, como consultor empresarial, analisa a empresa que você está atendendo a partir da perspectiva do ambiente político, considerando todas essas questões, certamente a sua conversa com o empresário não vai ser uma conversa rasa. Você vai entrar, você vai mergulhar de fato em questões que preocupam a ele ou que se ele não pensou ainda, ele vai ficar alerta a partir da tua conversa. Então é importante que esteja no seu repertório a análise do macroambiente considerando naturalmente o ambiente político. Outra força que você vai precisar analisar também ainda nesse ambiente macro é o ambiente econômico. E aí sim, o governo também atua diretamente na economia através das ferramentas de intervenção econômica. A gente entende que na Constituição brasileira existe lá o dispositivo que fala sobre a liberdade econômica. Quanto menos interferência do governo na economia, a lógica seria essa. Mais liberdade para a classe empresarial atuar de maneira mais autônoma. Só que a gente entende, a gente sabe que existem na lei mecanismos em que o governo interfere na economia. Por exemplo, política cambial. É prerrogativa do governo federal estabelecer ali as diretrizes e tudo mais que segue a questão das barreiras tarifárias. Muitas vezes até para proteger determinado segmento, cria-se barreiras tarifárias. E a importação fica comprometida. Por outro lado, a redução de barreiras tarifárias pode aumentar a concorrência interna. Porque aí você tem mais players internacionais dentro do ambiente jogando ali, entrando com competitividade, novas tecnologias, novos materiais. Tudo isso acontece quando você tem menos barreiras tarifárias. Bom, analisando o governo, política econômica, prioridades de investimento, quais são as áreas que são prioritárias do governo, tudo isso tem uma interferência direta na economia. E claro, você analisando a cadeia produtiva em que o teu cliente está inserido, ou do seu próprio negócio, analisando toda a cadeia produtiva da perspectiva desses impactos econômicos, Por exemplo, disse que o setor imobiliário, nesse ano de 2024, vai ter aí um grande crescimento. Eu tenho um vídeo aqui gravado com um colega que é do setor imobiliário, é consultor imobiliário, corretor imobiliário, e ele fala muito, falou muito nesse vídeo sobre a questão da baixa dos juros, uma tendência de juros mais baixos, puxando toda a cadeia do setor imobiliário, setor de construção. Você tem alguma relação, o teu negócio tem alguma relação com esse setor? Essa medida, essa indicação, ela tem algum impacto no segmento em que o seu negócio está inserido? É importante analisar isso. E claro, quais são as tendências para cada um desses segmentos? O agronegócio, a reparação e reposição automotiva, todos esses setores são impactados pelo direcionamento da política econômica, e você precisa ficar atento a isso se quiser, de fato, fazer um diagnóstico profundo da empresa que você está atendendo ou da sua própria empresa, se for o caso. Uma outra força que você precisa levar em consideração, ainda nessa perspectiva de uma análise do macroambiente, é o ambiente social. Como que o ambiente social atual, desse recorte, no período que você está analisando, ele impacta o funcionamento do teu negócio, do teu segmento? Como é que essa força age no teu segmento? Vou te dar um exemplo. Segurança pública é oportunidade ou ameaça para o seu segmento? Uma coisa que com o tempo você começa a perceber é que as forças no mercado, elas têm impactos sempre duais. O que é oportunidade para alguns, pode ser ameaça para outros. Vamos imaginar, então, alguém que atua no setor de segurança. Integridade física, integridade de dados, integridade patrimonial, setor de segurança de modo geral. Se o momento é de crise na segurança pública, alguém que atua na proteção da segurança pública, provavelmente tem aí uma oportunidade. São forças sociais que agem, a mudança de comportamento do consumidor, que muitas vezes tem ali aquela, o que nós chamamos de deslocamento pendular. Isso é muito comum nos grandes centros urbanos. O sujeito sai de casa às quatro da manhã, retorna às dez da noite. Ele tem muitas necessidades nesse período, porque é um período muito longo que ele para fora de casa. Como que o teu segmento pode identificar oportunidades para resolver muitos dos problemas que esse trabalhador tem, esse que possui esse comportamento de migração pendular, como nós costumamos falar. Todas essas são forças que agem ali no ambiente social. E quanto mais repertório você tiver, quanto mais minuciosa for a tua análise do comportamento do consumidor de modo geral, da população de modo geral, na área em que você atua, naquele segmento em que você está inserido ali, em todo o ecossistema onde a tua empresa está, quanto mais minucioso você for em analisar o comportamento do teu público de maneira geral e do cidadão de maneira geral, como isso afeta o teu negócio, mais minuciosa será a tua análise, mais denso será o relatório que você vai produzir a partir dessa análise. Lembrando que a análise do macroambiente é apenas uma das três esferas de análise para você produzir realmente um diagnóstico profundo, algo que você mergulhe de fato nos pormenores e não fique ali só na superficialidade. O ambiente macro, que é esse ambiente econômico, político, social e tecnológico. O ambiente setorial, que é o que nós vamos tratar no nosso próximo vídeo. Eu vou deixar o link aqui, ou vai aparecer um cardzinho, um local, para você clicar, se se interessar em acompanhar a série, você já vai ter acesso aí ao próximo vídeo, que nós vamos falar sobre o ambiente setorial. E aí sim, especificamente sobre o setor, como é que eu analiso concorrência, como é que eu analiso os stakeholders, os agentes que atuam no meu segmento, na minha cadeia produtiva especificamente, e na sequência a gente vai analisar também o ambiente interno. E aí é o ambiente da própria empresa. É aquele ambiente em que o empresário tem maior controle. Tudo o que está fora da empresa, o empresário costuma ter muito menos influência. Mas aquilo que está dentro da empresa, aquilo que está dentro do próprio organismo, ali do fundador, da própria empresa, ele tem muito mais controle, tem muito mais poder de influência. E essa é a terceira esfera de análise. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido útil pra você. Se você quiser saber mais, ou quiser ferramentas já todas estruturadas pra fazer esse tipo de análise, inclusive produzindo gráfico com as inclinações de oportunidades, inclinações de ameaças, tudo isso tem lá no SCA, que é um curso de formação de consultores, que eu ofereço por aqui já há alguns anos. E compartilho muito da minha experiência com inúmeras ferramentas. Se isso te interessar, eu te convido pra conhecer a página oficial do treinamento, cujo link tá aqui na descrição desse vídeo. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.